Quero receber aqui agora a Dina Flint, que é amazonense, mas mora ali na região central de Israel, perto de Tel Aviv. Dina, seja muito bem-vinda, é um prazer conversar contigo. E eu gostaria primeiro, Dina, que você contasse sobre essa situação que nós obtivemos aqui em informações prévias contigo, de que sua casa chegou a ser atingida. Conte essa história pra gente, por favor. A minha casa fica no centro de Israel, cerca da área de Tel Aviv. E quando terminou o Shabat, quando estava tendo os ataques, então em frente do meu prédio, simplesmente em frente do meu prédio, caiu um míssil, fez um buraco enorme e pedaços do míssil entraram nas casas, nos apartamentos, que é um edifício de vários andares. E toda a área que ficava em frente de onde caiu o míssil, de onde estava o buraco, estouraram todas as janelas, os vidros, as portas também. E algumas casas, até no banca, o barulho foi tão forte que quase abria as portas do bunker. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Puxa vida, Dina, a gente está rodando imagens que mostram a situação que ficou a casa dela depois que foi atingida por esse míssil, como ela acabou de contar pra gente aqui. Exatamente agora, onde eu estou, é o quarto da minha filha, as duas janelas estão danificadas. Estão com as cortinas agora, mas as janelas estão completamente danificadas. Puxa vida. Agora, Dina, depois dessa situação que provocou esse estrago que a gente está vendo, houve novos bombardeios, vocês vivem o tempo todo com os sirenes tocando aí na tua cidade. Como que está? Sim, sim, nós temos, eu não posso falar os horários, mas nós temos os intervalos. Entende? De determinadas horas, fica tranquilo e depois eles começam novamente a lançar os whistles, que é o nome que a gente fala em hebraico, uraqueta, e é isso que está acontecendo. E a guerra psicológica que o Hamas está fazendo em cima de Israel. O que você gostaria de saber? Que eu, como moro em Israel há 35 anos, eu acho que agora o mundo, o Brasil, ele não tem que ficar somente apoiando Israel. O mundo tem que tomar consciência que o Hamas é um grupo de terroristas. Um grupo de terroristas armados e muito bem armados. E que eles são extremistas e são fundamentalistas. E a intenção deles é acabar com os judeus no mundo. E eles são o ISIS também que tem aqui na nossa área. Ou seja, judeus e cristãos para eles não devem existir. E eu acho que um ataque terrorista desse, que foi completamente estúpido, agressivo, contra a população civil, as pessoas ficaram falando Ah, mas é fake news que as crianças foram decoladas. Não, não é fake news. As crianças foram decoladas. 40 crianças foram decoladas. As pessoas estavam dormindo nas suas camas. Eles entraram e simplesmente atiraram. Ok? É absurdo. As jovens estavam numa festa, dançando, felizes e tudo. Eles entraram. Tanto que alguns jovens que sobreviveram pensaram que fosse um jogo de luzes. Ou se fosse alguma coisa pirotécnica. Alguma coisa assim. Mas não. Eram eles entrando em massa. Em massa. E o pior de tudo, não é só você sequestrar. O pior de tudo é você violentar. Os corpos foram violentados. Muitas moças, muitas mulheres. Você sequestra, você tem como refém. E na hora que você não sequestra, não tem como refém. Mas você mata. É um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo. Se você não apoia Israel, apoia em honra da humanidade. Do que é ser humano. O que aconteceu aqui foi uma coisa terrível. E outra coisa, o pior de tudo é que você fala, mas tem inocentes na faixa de Gaza. Tem inocentes da população. Olha, eu já não sei mais nem o que te dizer se tem ou não. Os soldados, depois que eles entraram e atacaram massivamente, o que aconteceu? Entrou a população e começaram a assaltar os soldados. Violação do corpo. A pessoa morreu, está ali. Roubaram carteira, roubaram relógio. Entraram nas casas e começaram a carregar coisas que tinham dentro da casa. Absurdo uma coisa dessa. Respeito mínimo. Eu não posso dizer assim. Ah, eles são os animais. Eu não vou dizer isso que eles são os animais, que eu tenho um cachorro. O meu cachorro não faz uma... Eu acho que é uma coisa monstruosa, assim. Perderam completamente o senso de humanidade. Humanidade. O mínimo que... Dina, eu agradeço aqui. O nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço o seu relato, o tempo que você tirou para conversar conosco. E espero que a gente possa se falar novamente em momentos melhores para você e para a sua família em Israel. Eu faço um apelo à população brasileira Eu faço um apelo. É como eu falei antes. Não pelo Estado de Israel, mas respeito pela humanidade. Que contra o terrorismo, o que nós podemos fazer? Não dar dinheiro, não contribuir e não fazer propaganda. É só isso. Respeito pelo ser humano. Respeito por homens, mulheres e crianças que morreram inocentes, massacrados. É somente isso que eu peço. Muito obrigado, Dina. Um grande abraço para você.